Olá, tudo bem Patrícia? Olá, tudo bem? Bom dia, você tá bem? Bom dia, boa semana para nós, que seja uma semana leve, né? Que a gente consiga resolver muitos problemas, mas seja leve. Doutora Patrícia, tem que fugir de encrenca, eu sei que falo aqui no escritório, a gente quer o que? Pessoas do bem, né? Clientes do bem, alunos do bem, tudo que tira a nossa paz não vale a pena não, cai fora, porque dinheiro nenhum compra, né? E o ser humano hoje tá muito desequilibrado emocionalmente, né? A gente percebe que as pessoas... Nossa, eu vi cenas dentro da McKinsey, eu dando aula e aí eu vi uma confusão no fundo, dois alunos brigando, adultos, pós-graduação. Então, eu fico preocupado, porque acho que tá faltando Deus no coração, né? Tá faltando, sei lá, religião, depende de religião, tá faltando amor, né? Não, não, bata na madeira, né? Tem que ver bastante, você tem uma história linda aí, né? A gente só vai pro céu, não tem que ir pro céu. Então, a gente tem que aproveitar muito aqui ainda. Mas a gente precisa brindar a mente, pra não se contaminar, né? Porque as pessoas estão maldosas. Mas tem o outro lado também, tem muita gente boa, do bem, e que precisa da gente, né? Precisa de você. Então, a gente tem que tá bem, né? Pra ajudar essas pessoas que precisam da gente. Você ganhou um amigo aqui, vai precisar da tua disposição. O dia que vier pra cá, pro lado do Ipiranga, vem tomar café no escritório, tá bom? Quero o seu bem, o seu sucesso. Conta comigo, tá bom? E aí, deu certo? Você conseguiu fazer as peças? Legal, mandou sim. Mandou, né? Já tá aqui separadinho, ó. Já achei. Deixa eu imprimir aqui, ó. Ontem eu fui levar a minha filha, né? No hospital. E eu via o pessoal brigando com o recepcionista, depois brigando com o porteiro. Você vê, ninguém tem mais paciência de nada. Todo mundo quer passar na frente, né? Ah, porque eu estou com dor. Mas tá todo mundo com dor ali, né? Ou seja, o ser humano precisa se reciclar, né? Deus do céu. Mas vambora, vamos fazer a nossa parte e vamos acreditar que o bem sempre vence, né? Ó, bonitinhas as peças aqui. Vamos abrir a primeira. Deixa eu abrir aqui pra você também. Vai falar assim, poxa, o que que ele tá olhando, né? Deixa você participar também. Ah, legal. Segunda-feira. Já mandei imprimir, que eu gosto de imprimir. Tem aquela maninha feia de passar o dedo, né? Tá mexendo as folhas, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Paracível. Ação declaratória de unidade do ato jurídico. Eu já tenho algumas dúvidas, né? Por exemplo, eu não sei se eu posso advogar em causa própria, porque eu já fiz ação, eu já fui advogada da minha mãe e do meu irmão, e contra a Kelly, né? Ah, menina. Então, é... Eu posso advogar em causa própria, sendo que eu já fui advogada deles? Como é que é essa parte? Pode ir sim, doutora. E a minha irmã não quiser participar da ação. Eu posso fazer sozinha? Pode, pode ir sim. Na verdade, podemos advogar em causa própria. Nesse caso, você tá advogando para o seu irmão, né? Não é nem causa própria. Você pode advogar. Só tem problema se tivesse advogado para ela. Aí poderia ter conflito de interesse. Se fosse uma ação conexa a partir de bens. Mas como não é, pode advogar tranquilamente, doutora. Não tem problema, não. A peça ficou bonita, é nova. Então, se for... Então, coloca aqui em causa própria. Causa própria. Causa própria. E se a minha irmã não quiser participar da ação? Não tem problema. Não tem problema. Tá. Na peça. Vai ficar assim. Vai ficar... Eu não sei se você reparou. Eu coloquei assim, é... Eu não coloquei contra. Eu coloquei realizada a simulação de lenda pelas partes. E aí eu qualifiquei. Eu coloquei pelas partes, não contra as partes. Tá certo? Tá errado? Aqui me chamou a atenção? Aqui me chamou a atenção. Você vai fazer a ação com uma autora mesmo. Você não vai incluir o seu irmão no negócio? Ele não vai participar com uma autora da ação? Você acha que ele deve participar com uma autora? Porque aqui eu estou falando que eles simularam o negócio. Então, eu quero a prestação de contas, né? Vamos dizer assim, eu não estou falando que eu e ele... Na verdade, não é contra, né? Mas assim, eu acho que é contra os três. Porque os três simularam um negócio que não existiu. Porque eles tiveram um lucro... Vamos dizer... Um lucro contra mim e minha irmã, né? Isso que eu estou... Por isso que eu coloquei ele aqui. Me fala uma coisa. Ele hoje, ele está do nosso lado. Ele entende que ocorreu uma simulação. Legal. É, entendeu? O filho vestiu o chapéu de fogo, né? Falta só entregar no Natal. É fogo, né? Isso é a paixão. A paixão, muitas vezes, é complicado. Eu traria ele para o polo. Por quê? Porque, na verdade, você vai advogar para a sua irmã. Você vai advogar para ele. Mas eu traria ele para o polo. Porque ele foi... Ele, na verdade, ele presenciou isso, né? Os piques que foram feitos. A simulação que ela induziu ele a fazer. Então, eu orientaria, se possível, se ele aceitar. Se ele aceitar, sei lá, a procuração para a doutora. Coloque ele no polo. Mas se ele ajudou, se ele teve lucro e ajudou na simulação e teve lucro, então, eu não sei. Porque aqui, do jeito que está, ele está como réu na ação, né? É. Ele está como réu. Na verdade, essa ação está sendo feita contra ele e contra a Kelly. Se ele aceitar assinar a procuração, ele vira autor. Agora, se no caso, a doutora quer usar a estratégia de deixar ele como réu. E ele está ciente, né? Numa audiência, ele nos ajuda. Se tiver que assinar a declaração, ele assina. É uma estratégia interessante também. Ele está ciente do que aconteceu, né? Está ciente? Então, legal. Então, vamos deixar ele como réu, então. Ótimo. Aqui, eu vi que a doutora falou com as preliminares. Então, a verbação pré-monitória. Isso é ótimo para evitar aquela... Que vendem, né? Gere publicidade. Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu já te interromper. Nessa ação anulatória que eu entrei e perdi, nós estamos fazendo recurso, Eu... A matrícula, ela já tem uma averbação, porque nessa anulatória eu pedi. Então, a matrícula já está averbada, porém, com a ação, com a... Com a outra ação que a gente está perdendo, né? Não sei até onde a gente vai conseguir levar essa outra ação. Mas já tem uma averbação, mesmo assim, eu peço? Eu faria o pedido, sim. Por quê? Porque existe aquela ação anulatória, mas essa ação é que vocês têm a maior chance de sucesso. Então, eu faria a averbação da matrícula, porque gera publicidade e evita que o terceiro compre imóvel, faça a transmissão da posse, alguma coisa assim. Tá. Então, continua o pedido. Continua. Continua, sim. Aí vem a preliminar 2, o embargos de imóvel, para qualquer alienação. Legal. Isso é bacana também. Nesse embargos, daria para colocar o valor da multa. Daria para colocar que, caso ocorra alienação ou qualquer construção, benfeitoria no imóvel, requer que seja arbitrada a multa de 500 reais, mil reais por dia, né? Ou a ser arbitrada por vossa excelência. Então, aqui, se a doutora quiser, dá para fazer isso. Dá para incluir multa ou valor tipificado. Dá para o valor tipificado. Dá. Vou colocar. Justiça é gratuita, não vai pedir? Justiça é gratuita, não vai pedir. Porque a minha irmã ganha mais de 3 mil por mês e eu sou advogada e eu tenho mais, eu tenho um dinheirinho na conta, poupança. Então, eu acho que ele não vai dar. E me fala uma coisa, a sua mãe... A minha irmã declara em posto de renda. É. E me fala uma coisa, a sua mãe, ela é viva, não é, doutora? A minha mãe é o quê? Ela é viva? Ela é viva. A minha mãe é. Só perguntei para que eu não me recordei da última nossa conversa se ela era ou não era. Poderia colocá-la também na peça, já que gera um impacto interessante, hein? Se ela aparecer como autora, tem um lado dela ser de idade, tem um lado da justiça gratuita que pode pedir com base nela, estatuto do idoso, tem um lado de pedir a prioridade processual. A doutora não gostaria de levar... Como ela já está discutindo essa mesma situação, um outro processo, mesmo assim, eu coloco ela como autora? Pode colocar ela como autora, porque a outra ação é uma anulatória. Os fatos são os mesmos, mas os fundamentos, o direito em si é diferente, a tese é diferente. O fator de levá-la para o polo ativo da ação nos ajuda a conseguir o seu gratuito, nem que seja parcial, nos ajuda em relação à prioridade processual, que dá para pedir. É, poderia ser. É que na explicação eu coloquei que ela beneficiou o meu irmão, apesar de não ter recebido, né? Mas mesmo assim eu coloco ela como agora arrependida, né? É, se conseguir colocá-la no polo, ajuda muito, processualmente falando, e lá na ação de justiça gratuita, bem que seja parcial, prioridade processual, em relação à matéria, ao direito em si, ajuda bastante, viu? Porque aí se ela for para o polo, nós vamos ganhar o quê? Duas preliminares a mais. Justiça gratuita, total ou parcial, e a prioridade processual. Aí vem os fatos. Bem explicado, separou em tópico, separou a numeração. Legal, muito bem feito. No tópico 7, eu coloquei que, além de tudo isso, né? O imóvel foi transferido pelo valor venal, e não pelo valor real, né? E também isso entraria aí como uma questão de anulação, né? Ótimo, perfeito. Isso é a simulação. A doutora poderia até colocar um tópico aqui, ó. Da simulação, de fato, ó. Simulação do negócio, de fato. Eu estou com uma tosse aqui, mas eu não estou conseguindo segurar, meu perdão. Aí eu coloquei aqui no longo do pagamento, né? Porque, na verdade, nunca foi vendido, foi... Perfeito. E aí eu coloquei... Pode falar. Perfeito, ficou muito bom. Perfeito, ficou muito bom. Aqui também, ó. Se você quiser usar mais brisprudência, pode ser essa aqui também. E aí Perfeito, ficou muito bom. Vamos lá. Como o imóvel foi passado pelo valor penal e eu falei aqui de valor real, seria interessante eu colocar um laudo de um corretor imobiliário dando o valor real de imóvel ou não? Ou só de conta? Perdão, doutora. Como eu falei que eles venderam pelo valor penal e o valor real é outro, eu coloco um corretor de imóvel dando uma avaliação por escrito ou não precisa? O ideal é fazer isso, mas no caso da doutora é notória a simulação, né? Primeiro que ninguém negocia pelo valor real e segundo que não houve depósito, então não gastaria dinheiro com o corretor para fazer a avaliação não, viu doutora? Eu coloquei aqui também um livro, acho que ajuda a doutora. Encerro com o senhor Júlio César Sanches e seu livro Negócios Jurídicos, editor Alijuno, que a nulidade na compra e venda simulada é questão social, pois não declarada a nulidade impacta na descrença no poder judiciário. E é verdade, né? Que nem esse caso, se o juiz não dá anulidade, com certeza o judiciário pede credibilidade, né? Eu não sei se o outro advogado vai copiar e colar ou vai se atentar a isso, mas na outra ação de anulação eu coloquei que esse imóvel era produto de trabalho do meu irmão e da minha mãe. E aí agora eu falei que era só ela, não tem problema, né? Não tem problema, não tem problema. Eu mencione o outro processo de anulação ou eu não mencione? Menciono, né? Fala aqui que a minha mãe já entrou com o outro processo. Na verdade eu falei isso assim, de qualquer forma que a minha mãe entrou e não tentou receber, mas é bom mencionar o outro, né? É bom mencionar, porque o juiz vai acabar descobrindo, né? Então é bom. A doutora pode até mencionar aqui, pelo princípio da cooperação, requer informar que existe um outro processo. Aquele processo a gente sabe que ele não... como tem justiça gratuita, né? Vai dar o deminamento ao recurso, mas ele não vai ser efetivo. É isso aqui que vai ser efetivo, provavelmente, né? Se tudo correr bem. A doutora fez um questionário aqui, né? Não tem jeito, né? Quando a gente advoga em causa própria, eu sempre falo, né? É sangue nos olhos, né? Eu não sou muito... na parte teórica, eu sou mais a parte prática. Então eu conto o que aconteceu como se fosse um coletivo ocorrido. Só que a parte, assim, de direito, eu não sou muito boa. A justiça prudente, eu não sou boa, mas a parte de contar a história, eu conto. A doutora viu que eu coloquei dentro do quadro. Eu coloquei para ela... Para não atrapalhar a leitura, eu coloquei dentro do quadrinho aqui, tá? Tá bom. O juiz é capaz de fazer conexão contra o processo, a curta está em grau de recurso, mas lá vai morrer. Mas lá vai morrer. Vai. A doutora dá para perceber que fez com sangue no olho, né? Envolve questões emocionais, mas está bem feito, hein? Está bem feito. Só faltou mencionar o artigo 108, né? Será que mencionou no direito? Por quê? Porque toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, conforme o artigo 108. Então, um artigo que ajudaria a doutora também, além de tudo que aconteceu em relação à simulação, seria mencionar que não respeitou o artigo 108, não tem os requisitos do artigo 108. Artigo 108 do Código de Processo Civil? Do Código Civil. Do Código Civil. Código Civil. Código Civil. É... 108, né? 108. Tá. Talvez a doutora coloque aqui para ajudar a doutora aqui, tá vendo? Ó. Bom. Hum. 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 Pode colocar, talvez assim, importante mencionar que além da simulação notória, pois não houve pagamento e o valor do negócio fora de mercado. Ainda ocorreu uma afronta à lei, ou seja, ao Código Civil. Pois, conforme artigo, Conforme artigo, 108, Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, deve ser feita obrigatoriamente. Por escritura pública. Foi feita em escritura pública, mas tinha um vício. Estranhamente, o cartório aceitou isso. Como que o cartório do Taberiano fez uma investigação? Não perguntou, não analisou, né? Não analisou. E aí eu falei que aqui tem estudos mentais e eu juntei o laudo psiquiátrico dele com o psiquiatra dele. Eu, advogando aqui, não é contra, né? Mas pela parte e tal, eu junto um documento, apesar que no outro processo está juntado, um documento, assim, confidencial da outra parte, mas eu não sei, também confunda com essa questão de advogar contra ele, então eu já advoguei a favor. Na verdade, não tem nenhum impedimento. O impedimento, ele aparece quando você fez alguma ação relacionada, alguma coisa assim, mas nesse caso não, está pedindo a simulação. A doutora não tem nenhum impedimento, não. É uma ação declaratória, né? É uma ação declaratória de unidade, é diferente, né? Aham. Aí, nos pedidos eu pedi a verbação, né? Pedi que eles comprovem o pagamento, caso houve algum pagamento. Tem uma coisa interessante aqui também. Nessa última ação que ela impõe e requerer no meio deles, foram juntados todos os estratos bancários deles dessa época, né? De junho a outubro. E nenhum real foi feito transferência pra minha mãe, nem saque dessas contas dele, né? E tudo isso eu vou juntar aqui os estratos pra comprovar que nessa época não foi transferido nada pra ela. E ela recebia o novo até, quer dizer, ela também não tinha condições, então não tem nem como comprovar isso com o efeito de pagamento, né? Porque na verdade não foi. Eu mandei a peça pra doutora, vai chegar já já, viu? Tá bom. Ah, o valor da causa, eu coloquei o valor penal, é isso mesmo, né? É isso mesmo, porque na verdade, o que a gente faz com o valor da causa? A gente tem que diminuir a ação mesmo, pra não ficar cara, né? Pra não ficar cara. Mas parabéns, doutora Patrícia. Peça bem feita. A doutora tinha falado, ah, a doutora escreve super bem. A doutora é didática. A peça é limpa. É a peça que custa aí 20 mil reais. Parabéns, viu? Parabéns. Boa? Boa. Muito boa. Serviço de primeira. Serviço de primeira. Agora vamos na outra aqui, né? Vamos ver a outra. A denúncia criminal. A primeira pergunta. Existe, vamos dizer, estelionato entre cônjuge? Porque o código penal, o furto não permite entre cônjuge, né? Se eu sou casada com você e pego da sua carteira 10 reais, não é furto. Mas estelionato existe? Estelionato existe. Porque foi o estelionato aqui, né? Existe, foi um golpe. Foi um golpe. Tá. O juiz reconheceu a união estável entre junho e outubro. Mas também houve piques, vamos dizer, roubo de piques, né? Antes disso, no namoro, já houve os roubos dela, assim, vamos dizer, né? A minha dúvida é, eu faço essa denúncia é crime antes da união estar declarada pelo juiz ou posso fazer depois? Não tem problema nenhum. Porque o meu medo é assim, fazer uma denúncia é crime em mim. E talvez depois sofrer um processo por uma denunciação caluniosa, porque eu não sei se normalmente é como provar que os estelionatos foram roubos, né? Apesar de ser... A denúncia é crime é uma outra competência, então ela não teria uma ordem, né? Na verdade, a gente tem uma outra responsabilidade, a criminal. Então, ela não teria uma ordem ser antes ou depois. O legal é fazer e mencionar isso depois no processo da ação declaratória de unidade. Agora, não, a denúncia é crime, na verdade, a doutora não corre o risco de sofrer uma alegação leveira, alguma coisa assim, porque o fato existe. Ter ação cível, né? Então, se for uma alegação nesse sentido, ah, você está me acusando. Não é acusação, é fato, já virou público, é processo. Então, a doutora não corre esse risco, não, viu? Tá bom. Agora, um pouco importante aqui. Aí, eu falei que, na verdade, é uma ação pública incondicionada, porque o meu irmão, ele tem problema mental, né? Ele diagnosticado pelo psiquiatra. Então, pelo artigo... Ah, esqueci o artigo aqui. Mas, pela lei, né, como pessoas menores de 18 anos, maiores de 70, e com deficiência mental ou incapaz, é ação penal pública incondicionada, né? Eu coloquei isso, então, sei lá. É, aqui a doutora vai fazer uma denúncia crime, então não é ação, né? A doutora pode distribuir direto na delegacia, pode protocolar a delegacia e pode protocolar o MP. Eu gosto muito do MP, por quê? Primeiro que é digital. Então, o doutor não teria que ir até o local. E o MP, se ele entende que existem evidências de crime, ele vai mandar para a delegacia. Ou seja, a delegacia vai receber do MP. É diferente. Quando você faz uma delegacia, a delegacia, muitas vezes, não é aquela delegacia que gosta de trabalhar, nós temos um problema muito sério, porque eles não vão arquivar, não vão dar andamento. Ou senão, vão enrolar, né? A doutora vai na delegacia, ah, tá em andamento, tá em andamento. Quando nós fazemos o caminho inverso do MP para a delegacia, costuma mandar muito melhor, mais rápido. Esse endereçamento, a doutora tem que mandar para o MP. Ah, tá. Aí dá para fazer digital e no site você consegue fazer download de arquivos, né? Um PDF. E como que eu protocolo no meu site? Porque eu tenho o WhatsApp da promotoria aqui, posso mandar pelo WhatsApp também. Mas como que eu... O doutor acha que eu devo mandar pelo WhatsApp para a promotoria ou devo protocolar? Melhor que eu estou colar, né? Melhor que eu estou colar, melhor. Por quê? Porque vai ter um número, vai seguir mais rápido, é mais fácil porque é digital. E a doutora consegue juntar isso no processo de ação declaratória com mais facilidade. Tá. Eu estou aqui no site do Tribunal, como que eu faço para adicionar essa denúncia gris? Só para uma simulação. É, o Tribunal de Justiça é para protocolar uma ação. A doutora não vai distribuir no site do TJ, vai distribuir no site do MP. Ah, certo. Eu acho que eu já fiz isso, mas na parte trabalhista, uma vez. Eu já fiz uma denúncia trabalhista, que eu fiz. Aí eu entrei aqui e agora eu estou no site do Ministério Público do Estado de Campal. Isso, aí tem a parte protocolo, denúncia. Eu falo que eles mudam de nome toda hora, mas é protocolo, denúncia. Tá, atendimento à assinação, acho. Protocolo, denúncia. Olha lá, isso. Tá bom. Eu acho aqui depois, mas não entendi bem. Não, isso. Aí o protocolo, eu protocolo como denúncia, né? Quando eu coloco uma denúncia, se eu tiver qualquer dúvida, manda mensagem, eu peço para a Mello te ajudar. A Mello fez uma, acho que há uns 10 dias. Tá bom. Eu fiz uma vez que nem te falei, mas foi trabalhista. Mas deu certo, aconteceu. Agora, eu gostei muito do jeito da autora de peticionar. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Como? Eu gostei muito do seu jeito de peticionar. É muito prático, focado na prática. Muito legal, muito leve. Muito legal. Tá, tá bom. Obrigada, agradeço. E na parte cível, o protocolo é que essa ação como? Na parte cível, no site do Tribunal de Justiça, vai em distribuição e lá vai aparecer ação de imunidade. Ato nulo. Ah, desculpa, eu não entendi. Eu vou lá, a petição, a petição inicial, a petição de primeiro grau, e aí... Na verdade, vai fazer... Dá muito o processo, tá ligado? Isso, vai fazer a distribuição mesmo. Como se fosse... É uma ação nova, é uma ação nova, é um protocolo novo. Tá. Fora o de Itapetininga, competência cível, classe. Eles mudam toda hora. Mas, normalmente, nulidade, ato nulo. Ato nulo. Nulidade. Nulidade. Eu pronto, eu falo uma coisa com... Ah, então, achei aqui, ó. Procedimento comum civil, assunto principal, defeito, nulidade ou anulação. Falo cítico. Isso, isso mesmo. Isso, isso mesmo. Igual fiz a outra. Igual fiz a outra. Porque a outra eu também coloquei. É. É que os termos são parecidos, né? Os termos são parecidos. É o gênero das espécies, né? É. É. Tá bom. Doutora, gostei. Tá liberado as duas peças. A outra eu já... A doutora recebeu aí? Já. Doutor, é. Oi? Oi? A doutora recebeu aí? Eu mandei já a peça. Recebeu aí? Eu mandei já. Ah, certo. Vê se chegou aí. Vê se chegou. Mandou no final a roupa e a roupa, o que consegue? Foi pro WhatsApp mesmo. Ah, foi pro WhatsApp. Foi. Fiquei mais fácil, né? Foi. Fiquei mais fácil. Os documentos que eu junto é os mesmos de uma ação qualquer, né? Os mesmos. É. Os mesmos. Ah. Até certos anunos a cimento são comprovados. Também. Também. Ah, vai te ajudar bastante nessa... Eu vou fazer isso aí. Mel agrião, viu? Você tá com xaropinho? Ah, eu vou... Mel agrião é focado. Mel agrião. É... Comprar na farmácia? É. É. Vou fazer isso aí. É, o xaropinho assim, ele é tipo de mel, sabe? Não é? Não tem compra-indicação. Ah, vou fazer. E ele ajudou. Eu tava com a xaropinha. Essa água é sua. E aí você fala lá, três vezes ao dia, é muito bom. Vai melhorar bem, se vai gostar. Ah, agradeço. Eu vou fazer isso. Vou buscar isso assim. Doutora, eu adorei a peça. A sua ação declaratela em unidade está muito bem feita. Eu acho que se conseguir colocar a mãe no colo, ajuda bastante. Porque a mãe no colo da ação de unidade ajuda na justiça gratuita, ajuda na prioridade processual. Mas fantástico, hein? Fantástico. Muito bem feita. E a denúncia tá correta, enxuta, certinha. Parabéns, viu? Eu faria o protocolo. Tá pronta pra fazer o protocolo. Na ação declaratória de unidade, só falta colocar a mãe no colo. Na denúncia criminal, se colocar a mãe no colo também, normalmente o IP manda pra delegacia do idoso. Também é uma vantagem, porque eles olham com um olhar mais clínico, mais cuidadoso, né? Então, você acha que eu devo também fazer em relação à minha mãe, Adela? Eu faria. Eu faria. Eu faria a modificação nos dois polos. No polo ativo da ação declaratória de unidade e na denúncia. Porque na denúncia vai impactar, provavelmente vai cair com a delegacia do idoso. Isso ajuda muito. Eles dão mais atenção, né? Mais atenção, né? A denúncia faz o protocolo no site do MP e a ação no site do Tribunal de Justiça é normal. Tá bom. Eu abri aqui o que você entrou. Só a correção. Legal. E aqui, deixa eu mandar a outra também. Peraí. Trabalho bem feito. Pode ficar em paz, porque a doutora fez um trabalho. Nota mil, viu? Ficou muito bem feito. Bem feito mesmo. Nota dez. A doutora só não ganha se for uma fatalidade. Uma fatalidade de alguém não julgar direito, alguma coisa assim. E a denúncia criminal perfeita também. Então, vou pôr minha mãe e minha irmã nos palos ativos, nas ruas. Nas ruas. E aí dá pra pedir que é a mesma coisa. Prioridade processual é a mesma coisa. A mesma coisa. Tá bom. Parabéns. Parabéns, viu doutora? Qualquer coisa eu tô aqui, ganhou um amigo aqui pra te ajudar, quando você precisar. Tá bom. Obrigada. Fica com Deus. Um abração. Obrigado pela dica do remédio. Vou comprar. Mel e agrião. Mel com agrião. Mel com agrião. Tchau, doutora. Obrigado, viu? Tchau. Obrigado.